Ele sofreu processos de impeachment em duas ocasiões, foi considerado culpado de fraude e abuso sexual, condenado a uma série de crimes e declarado politicamente morto mais de uma vez. Donald Trump está por sua própria conta em risco. O bilionário está na terceira eleição presidencial, pouco mais de três meses depois de ter sofrido um atentado em um evento de campanha. Aos 78 anos, Trump emergiu de um verão de erros e de uma guinada para a retórica autoritária com melhores chances de garantir um segundo mandato na Casa Branca do que em qualquer momento desde a tentativa de assassinato em julho em um campo de golfe na Pensilvânia. O republicano parece ter uma pequena liderança nas pesquisas nos estados pêndulo contra Harris, que viveu uma onda de entusiasmo quando substituiu Joe Biden em julho, mas desde então perdeu o impulso. Críticos observaram uma série de erros na campanha deste ano, como a escolha para vice-presidência e um foco excessivo no atual presidente. O discurso, como sempre, também chama a atenção, que inclui desde teorias da conspiração sobre imigrantes que comem animais de estimação, mentiras sobre furacões e até ameaças autoritárias de vingança contra oponentes. Também causaram polêmicas o abuso misógino contra a adversária Kamala Harris, as entrevistas desconexas e um evento de campanha excêntrico que terminou com o Trump dançando sozinho em um palco durante 40 minutos. Mais velho candidato presidencial de um grande partido a concorrer ao pleito, Trump está em liberdade e sob fiança em dois processos criminais que podem significar que ele vai cumprir dias de prisão e, em teoria, deverá ser condenado em um terceiro logo após a eleição. O bilionário possui um instinto de vendedor para a autopublicidade, aperfeiçoado nos dias de empreendedor na Nova York dos anos 1980. Enquanto democratas e parte da mídia olham para o estilo pouco ortodoxo e livre do republicano como desqualificante, apoiadores veem autenticidade.